Todos ao converso! Abandonar o barco! Vejam-me esse ar! Por aqui! Infrigiste as regras. Foste ao mundo lá de cima. Um homem ia afogar-se. Tinha de o salvar. Esta obsessão com os humanos tem de parar. Só quero saber mais sobre eles. Ariel! Não! Do realizador Rob Marshall. Pobre criança. Posso ajudar-te. Não podes viver naquele mundo, a não ser que te tornes humana também. Isso é possível? Eu vivo para isso. Há alguma coisa diferente em ti. Não consigo perceber. Ela tem pernas, idiota! Não sei o que é que a razão nem sempre vence o coração. Vai ser assim. Vai ser assim. Espera por mim. Fora do mar. Ele é um humano, tu uma sereia. Mas isso não nos torna inimigos. Disney. A Pequena Sereia. Maio 2023.